Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Aqui é a Tia Sabrina, sou professora do Centro Educacional Jorge Alberto, da turminha do Maternal 2. E hoje vamos falar das atividades de português dessa semana. Então preste bastante atenção no nosso quadro virtual, ok? Vamos lá? Aí está, meus amores, o nosso quadro virtual, né? Vocês estão vendo? Vamos falar dos encontros vocálicos, correto? Então, vamos fazer o trabalhinho bem bonito juntinho com a Tia. No primeiro trabalhinho dos encontros vocálicos, vamos pintar de acordo com o que aparece aqui, o encontro que está aparecendo colorido aqui. O primeiro que está aparecendo é o A aí. Então, a gente tem que procurar nessa fileira aqui de cima, a primeira fileira, que está o A também e pintar de amarelo, ok? O primeiro é o ao, o último lá é o eu e o próximo aqui no meio é o ai. Vocês vão pintar aqui de amarelo, ok? O segundo que está aqui, ó, pintadinho de amarelo, o segundo encontro vocálico, é o ei. Então, vamos procurar aqui nessa fileira. O primeiro é o eu, o último é o ai. Então, vamos pintar o do meio, que é o ei. Ó, pintou de amarelo. Na terceira fileira, o encontro que está no comecinho pintado de amarelo, é o oi. Então, vamos pintar o oi de amarelo aqui, ó. O primeiro é o ai, o segundo é o ui, e o último é o oi. Então, vamos pintar aqui, ó, o último. Bem bonito. Na quarta fileira, o que está pintado primeiro de amarelo, é o ui, o u com o i. Então, vamos procurar. O primeiro é o eu, o segundo é o ei, e o último é o ui. Então, vamos pintar o ui. Aqui, ó, no final. Na quinta fileira, o que está pintado de amarelo, é o uau, uu. Então, vamos procurar uau. E o uau está na primeira fileirinha aqui, ó, no comecinho já. Vamos pintar bem bonito de amarelo aqui. Ok? E a última fileira, temos que pintar o eu, o e com o u. Então, vamos lá. Vamos procurar. No final está o ai, no meio está o ui, e o primeiro aqui, ó, sem pintar, está o eu. Então, vamos pintar aqui. Ok? Vocês entenderam, meus amores, o primeiro trabalhinho? Então, muito facinho, né? Vocês vão procurar os encontros vocálicos e vão pintar de acordo com como se pede na legenda aí de cima, tá bom? Do trabalhinho. Vamos para o segundo trabalhinho de português. Então, preste bastante atenção no nosso quadro virtual. Vamos lá, o segundo trabalhinho. Vocês vão completar o quadrado com as vogais, tá vendo? A, E, I, O, U. Na primeira fileira, falta duas. Na terceira fileira, falta uma. E na última fileira, falta duas também. Então, vamos completar juntinhos? Vamos lá. Já tem o A, o E. Quem vem depois do E? O I, né, meus amores? Vamos fazer o I. Subiu, desceu e o voltão aqui do I, ok? Depois do I, vem quem? O O. Então, vamos fazer o O aqui, bem bonito, ó. O O, muito bem. E o U para terminar, né? Fechamos a primeira fileira. Vamos para a segunda fileira, ó. A, E, I, O. Falta o O, né? Vamos completar com O. E a última fileira, falta o A. E o E. Voltinha e voltinha e voltinha. E, ó, o... Completamos todas as fileiras, né? Muito bem. Então, meus amores, viram o trabalhinho? Como é que é? Que vamos fazer em casa com a ajuda da mamãe e do papai sempre, tá bom? Prestando bastante atenção no vídeo. Se tiver alguma dificuldade, peça ajuda ao papai, ok? Eu espero que vocês façam um trabalhinho bem bonito, tá bom? Beijinhos. Até breve.